Olá amigos, eu estou aqui com um pouquinho de família, uma nova vídeo, bom dia, espero que todos estejam bem, uma estátua, mas o senhor não é estátua, é um verdadeiro senhor que se mexe, então temos na zona da Aveiro, em Aveiro. Bom dia a todos meus amigos, é uma nova vídeo, estamos na cidade de Aveiro, aqui é uma estatua, mas não é uma estatua, é um verdadeiro senhor, e em plus ele fala francês, nós fomos um pouco surpreendidos, aqui é você também, e agora eu vou mostrar outras coisas também. Então aqui apanhamos um barco na ria de Aveiro. Da ria, vou-vos falar agora do nosso barco, o tipo de barco mais famoso da ria, como estes dois que vem aqui à direita, é o barco molisseiro, o nome molisseiro é porque antes estes barcos serviriam para colher e transportar molisse, molisse é a mistura de algas que temos cá, porque antes serviria para adubar, estromar, estromar, estrenos agrícolas, mas não é a alga que dá fama aos barcos, que dá fama aos nossos barcos e ao exterior deles, depois tanto à frente como atrás dos molisseiros, temos painéis, pinturas, a história, a cultura e tradição. Aqui é a nossa cidade, se pode ser puesta de frente a marea. Aqui é a nossa cidade. Então vamos PVTO. Está mais ou menos de 10 km à distância para oeste, agora é mesmo para a nossa esquerda. Aqui são um barco, um barco, um barco. Se lembra um bom de serem. ис論ou, dá fluxão um bom de serem. Olá pessoal. A gente sobe nestas maréias, faria muito de trabalhar. A gente vai ter outras funções, hoje temos só para agradecer a nossa Assembleia. Obrigado. 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 Obrigado.